Ouvinte quer saber se tem problema comprar um carro usado com motor turbinado. Para começo de conversa, qualquer carro usado, turbinado ou não, que não tenha recebido uma boa manutenção, pode ser um problema no futuro. No caso do carro turbinado, se for de fábrica, nenhum problema extra, pois o motor foi projetado para isso. Entretanto, se o motor foi projetado para ser aspirado e depois alguma oficina adaptou um turbo, aí pode ser um problema, pois seus componentes estão sendo mais exigidos do que previa o projeto original. Mas o motor com cilindrada reduzida e turbinado é tendência mundial para ter desempenho com redução de consumo e emissões. Alguns mecânicos ficam falando besteiras pela internet e criticando o motor turbinado, sem saber que os que assim saíram de fábrica não têm problema de durabilidade.